Fala de uma faca no meu pai Fala de uma faca no meu pai Fala de uma faca no meu pai É a primeira vez que eu vi isso na minha vida Mas deve ter uma terra Nas costas, alguma coisa Ação, ação, ação É a primeira vez que eu vi isso na minha vida Procurso Vai pra ensinar ele, transforma ele e sinaliza Será que tem outro por baixo aí? Pode ser Pode ser Tira pra tirar daqui Não tem muita ajuda Pega uma pra ele Não sai de louvar não Vem ver? Você viu Não, tava desse jeito, igualzinho ele tá agora. Manda pra ele passar o dinheiro, bora. Ela manda pra ele passar o dinheiro, bora. Ela manda pra ele passar o dinheiro, bora. Manda pra ele passar o dinheiro. E aí